Não dá não. É muito bom gosto, cara. Pra um homem só. Os homens que tão me marcando aí e dizendo o tempo todo que não tô igual Mulambo, eu acho que cês tão entendendo algo errado. Mas muito errado. Vem me marcar de bermuda, cara. E dizer que não tá igual Mulambo? Tem problema de cabeça? Tem problema de cabeça? Você iria pra uma reunião de bermuda? Deixa eu ouvir você falar. Você iria pra uma reunião de bermuda? Iria ou não pra uma reunião de bermuda? Cê já me viu em alguma foto que não seja numa praia de bermuda? Pra que cê tá me marcando? Você iria pra uma reunião de moletom? Você iria pro primeiro encontro com uma garota de moletom? Até mesmo pro segundo, pro terceiro. Pro décimo quinto encontro. Me marcou um cara hoje de moletom. Ele tava falando sério. Eu tô ficando nervoso. Eu vou embora. Eu já falei que não precisa ajustar as roupas, o teu blazer, a camisa social, a tua calça, como se você fosse vestir o traje do Homem-Aranha. É só ajustar, pra ficar muito melhor. Você me marca, parece que pegou a calça emprestada do seu pai, do seu irmão, o dobro do seu tamanho. Mas finge, eu não sou rico igual você. Eu não tenho toda essa grana pra ficar comprando essas roupas ajustadas. O meu camarada, o que cê não tem é bom gosto. Porque pra ajustar uma calça numa costureira, tu não vai pagar mais que 60 reais. Quando você começar a ajustar suas roupas, cê vai ver que as pessoas vão começar a perguntar. Não interessa se você tenha comprado na C&A, inclusive. Meu Deus, onde cê comprou essa roupa? É importada, né? E aí, o que cê tá fazendo? De onde tá vindo essa grana? Eu preciso falar, foi na C&A. Foi no feirão do seu Zé. Aí a pessoa vai falar pra você. Muito engraçado, mentira. Vai, conta aí, cara. Onde foi? Tu vai falar, foi no C&A. Foi na C&A, cara. Mas eu ajustei o motherfucker. Não se liguem, que costureira e alfaiate, a maioria dos casos, não tem um bom gosto moderno. Então, quando você fala, eu quero ajustar a minha calça desse jeito, e ela falar, não, mas você vai estragar a calça, você vai falar, eu quero ajustar desse jeito. Pode estragar a calça. Eu falo mesmo, não tem dó nem piedade. Já fui em várias costureiras, alfaiates. Vou te falar que eu me dei mais bem com costureira do que com alfaiate. Porque os caras têm um bom gosto antigo, sabe? Tudo largo. Tudo como se eu tivesse, como se eu fosse um contador dos anos 70, sabe? Como se eu estivesse trabalhando na bolsa de valores em Wall Street, na década de 90. O cara, quando vai tentar colocar um blazer, um terno pela primeira vez na vida, não gosta, se assusta porque, porra, metem uma ombreira nele do que dobra o tamanho do ombro, aquela coisa de alfaiataria hoje, e fica horrível aquela merda. Não existe mais. Morreu. Se você gosta de um estilo mais moderno, não ceda fácil ao tentar ajustar as suas roupas com um alfaiate ou uma costureira. Vai estragar, não é o tradicional. Tudo bem, eu não quero o tradicional. Eu não sou como todo mundo. Postura de um diâmetro. Postura de um diâmetro.